Uma pergunta, qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, Senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber, eu fui influencer e muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão as 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão as 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas, mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999 mil almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei dois filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei as nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus dois filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus dois filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que os seus dois filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nesta terra. Mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado.